Voltamos, aquele vídeo também tava pequeno porque o celular era bugado, já expliquei naquele outro vídeo. Agora vamos ver, se é legal. Tá, vamos ver. Meu, os negócios explodindo, eu nunca vi uma privada explodir. Oh, carequinha da privada. Meu Deus do céu! Olha o tamanho do bicho, velho. O que? Esse me dá medo. Meu Deus do céu, ele lança laser pelos olhos. Cruz credo. Deus, me proteja. Venja os pais que esse bicho. Olha aí. Piu, 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 piu. Que dizia que é o barulho do tiro. Meu Deus, essa aí também lança laser pelos olhos. Agora veio um Superman com laser amarelo pelos olhos. Ou final de calor, né? Meu pai do céu amado, do Cristo Santos. Eu não sei se eu quero continuar. Tchau, galera. Eu podia ir ficando por aqui. E agora... Tô brincando. Brincando. É, o careca da privada. Isso aí é o careca da privada. Ah, sai da frente. O que o bicho vai passar, meu Deus do céu? Vai repetindo, velho. Pelo amor de Deus. Ele tá brincando que vai ficar repetindo. Ele tá brincando. E aí, o bicho vai passar?